I believe I can fly I believe that the church is mine We will not to walk me free Devoi minha marca Salve, salve, moleque nobre Hoje a gente tá aqui começando mais um videozinho pra vocês E como que vocês estão aí do outro lado da telinha Rapaziada, estamos partindo para mais uma aventura Aqui na nossa mansão Hunters Que é o seguinte, rapaziada Atualmente, nossos amigos estão metade aqui no Brasil E metade nos Estados Unidos E o que a gente ficou pensando em fazer? Pensamos assim Vamos tirar uma férias antes de começar tudo de novo Por que, rapaziada? Nossos amigos estão voltando pro Brasil agora Já já vão estar aqui pra Londrina Então a gente vai fazer uma viagem lá pra Jurerê Internacional Eu nunca fui, os moleques foram já há muito tempo atrás Então vai ser a minha primeira vez que eu vou pra lá E falaram que é um lugar apaixonadamente lindo Mano, todo lugar que eu vou é bonito do seu jeitinho Então hoje a gente vai pegar nove horas de estrada Pra chegar nessa praia maravilhosa Eu já tô no kit, botei um tenizinho, uma calça jeans Que tá bem frio, tá ligado? E mano, vamos nessa Que o bagulho é ser louco Então já deixa o like Se inscreve no canal Porque, mano, tem muito vídeo da hora que vai sair E, mano, eu gosto demais de ler todos os comentários Partiu! E, rapaziada Hoje a nossa garagem está recheada Temos Jaguar Temos Porsche Temos um Camaro Incrível Temos o Fusquinha ali do Boquinha também Aqui já temos a Z4 do Thiago A mais braba Temos também o meu Lancerzinho Que já tá... Abre aí, Gabs Deixa eu mostrar as malas aí, ó Aqui... Não, eu tô sem achar do carro Tá aí dentro Abre aí pra nós Abre aí, Mirim No meio, no meio, no meio Parece que você não abriu tudo Aí, ó Nossa, as malinhas já tem aqui Já tem narguile Tem tudo aqui E quem vai hoje? Brunão Teco Reis Tiago Já tá meio que atrasado, né, Ti? Já tá isso aí Não, mano Tá ligado? Gabizão Fiel Escudeiro Vai comigo no carro E o Julinho também Já pode fechar Ó, esse aqui é Um narguile Dois narguile Tem minha mala Tem a mala do Gabriel Tem tudo, mano E, ó Nessa viagem, rapaziada Vai ter os grandes rachas Entre Lancer Revolution Z4 E também O Camaro do Léo E o fússio do boquinho ainda, fi Hoje o rolê tá insano, ó É eu Depois, é depois Não, é o pó Vocês vai ver o que eu consegui pra vocês lá na praia Então, o ruim é o seguinte O Thiago Ele não quer falar Como que é a nossa casa Ele falou que achou uma casa lá Legal e tudo mais Só que ele não quer dar spoiler Não quer mandar foto Ele só falou que ia ficar mais de Cinco mil reais Essa casa Quanto? Mais de cinco mil, não é? Você falou que era mais de cinco, não era? Mais de cinco É E o ruim que... O ruim que eu tô indo sem patrão Então, vocês já sabem É verdade Mas é a mostra, é a mostra Vai ser o rolê, viado Não, é isso que eu quero Porque, ó O Thiago já foi Na época que até aprenderam as motos, né Falou que foi a melhor viagem de todas E eu quero que também seja a melhor viagem da minha vida Jureirê Internacional É, final E vai pra Jureirê E você vai estar nos Estados Unidos Os Estados Unidos É, meu Mas, vou fechar aqui Bora pegar agora a estrada, rapaziada São nove horas A gente vai bem tranquilão, tá ligado? Eu vou deixar até o carro esquentando aqui, né? Ok Se não, vai dar ruim, mano Ó E... Ligando agora Temos multimídia totalmente novo Vamos viajar com Bluetooth Então, mano Bora que bora Pra mais uma viagem, rapaziada Primeira paradinha, rapaziada Já no posto Pra poder abastecer o carro Que já tá meio tanque Os moleque vão sair um pouquinho Agora atrasado Porque eles estão esperando o coronado, né? Mais uma vez o coronado Atrasado pro nosso rolê E o que que eu vou fazer agora? Tô sentindo que Aqui atrás, rapaziada O pneu tá um pouquinho murcho Então eu vou passar aqui agora Eu vou encher ali No calibrador Pro carro ficar zero E, ó, Gabi Se eu cansar Esse aqui vai na bolé, amigo Tá bom? Fechou? Então fechou, mano Então partiu E pra Jureirê Internacional Com o nosso carro E tentar ver Qual que é a nossa casa Lá, mano Que eu não sei Eu também quero ver Os fãs de Jureirê, mano Que o pessoal de Santa Catarina, mano Tem um carinho imenso Pela gente, mano Um carinho que eu não consigo explicar, mano E também fazia muita doideira Muito vídeo louco E também, enfim Muito trollagem Ha! Chama, filho Camarão preto Lancerzão brabo Chegamos juntos, rapaziada Aqui no Posto Soledade Que é onde a gente sempre para, né, mano Pra poder comer alguma coisinha, né, mano? Mano, esse camaro aqui na estrada Deve ser uma belezura Safado Ô, com fome Eu também, mano Vamos comer algum cuir Vamos, você acabou de chegar? Aham, chega agora Nossa, mano, então eu vim muito rápido Daí tá vindo, eu tô 80 por hora Porque eu tô com medo Por quê? Porque a gente tá contando história Lendas urbanas pro outro Eu tava cagando É verdade Eu e o Gabs Veio contando lendas urbanas, mano Dentro do carro É, 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 é E eu vim me cagando de medo Essa é a estratégia pra se manter acordado Não, é pior que é mesmo Porque, mano Eu tava cagando de medo Mas, Gabs Daqui a uns 100km Você que vai ter que tomar uma frente, tá? Não dá nada Vamos dirigir o lance? Eu dormi bastante, rapaziada Só que eu tenho um problema Na minhas costas Muito, muito grande, mano Chega a doer muito minhas costas Então bora comer um bagulho agora Esperar o Thiagão chegar O Boquinha E aí sim, mano A gente vai partir pra estrada Tá ansioso, né? Que tá ansioso pra chegar em Jurerê? Mano, tô muito ansioso Imagina eu Sabe, eu só tô um pouco desconfortável Porque eu fui pra praia semana passada Não, imagina Então a gente botou assim De novo? De novo Mas, tipo, Jurerê eu nunca fui Então vai ser diferente pra mim Mano, vai ser nervoso, né? E a casa que o Thiago falou que pegou É, ele falou que é incrível Eu só sei que foi mais de 5 mil Que ele falou, mano Então, é Uma coisa que eu tô falando O Nagy tá comigo Tá comigo? Ou tá sem medo? Tá comigo? Eu comprei do IPEC Eu tenho o Nagy Se tem esse aí, você tá um zero Vamos comer o negócio aí agora, rapaziada Terminou de chegar a rapaziada Z4 O Fusquinha Camaro Lancer Todo mundo tá aqui agora Como foi, Iteco? Dirigir a Z4? Tá gostosinho, pai Gostosinho? Você é louco É louco Tá ligado Nossa, mano Ô, Jurerê, você foi dormindo Fala aí Não tem, viado Só tem o meu Só o meu Tá bom Ô, Zé, acreditei que o Boquinha Você dá a dirigir pro carro do Boquinha Não, o Boquinha abasteceu o carro Virou à esquerda e passou pra mim Mentira, viado Nossa Eu não tô acreditando, mano Que o Boquinha fez isso, véi Ô, ô, o Boquinha é o seguinte O Boquinha, vou falar a verdade Você trocou com o Bruno, viado Na fábrica? Na fábrica eu abandonado Eu já parei Nossa, eu não tô acreditando, mano Não, vamos comer lá Vamos comer, vamos comer Tô morrendo de fome, véi Você é louco Eu não acredito que o Boquinha trocou 100 metros de dirigir, mano Vamos entrar agora Vamos pegar um bagunzinho, né Bora, bora Tá liberado? Cola Vai ter que pegar uma fichinha, né, o Tom? Tá, vai, né Tá louco Vamos comer um negocinho Bom, moço, boa noite Nossa, senhora Tem um monte de coisa aqui, ó Gostosa, rapaz Tem coxinha, tem frango Tá, pega Mano, tem uns docezinhos aqui Vou fazer minha limpa Vou pegar algumas coisinhas Já, já, mano Eu vou mostrar o que eu vou comer O que o Gabo, o que a molecada vai comer Que tá todo mundo Vai lá, mano, ó Não nem chama atenção com aquele verde florescente Só vai, só vai, mano Viado Não, não, vem cá, vem cá, vem cá Já vou te... Vem cá, vem cá, gente Vem cá, vem cá Deixa eu dar um alerta pra vocês Léo Eu pedi Dois pão Dois pão Com maionese R$27,00 Ah, viado É por isso que você tem que ser igual a eu, né Vem comigo É por isso que você tem que ser igual a eu Você tem que comer na fila Viado Dois pão com maionese e queijo R$27,00 Então eu vou devolver Eu vou perder Viado Eu desacreditei, mano Dois pão, rapaziada R$27,00 Vai, eu tenho que comer, né Eu tenho que ser resistente Olha o Gabi trazendo Olha isso, mano Meu pãozinho Enquanto a molecada tá comendo salgado aqui Eu vou comer um pãozinho aqui, mano Nossa É um bauzo, mano Pãozinho, leitinho, pão Só um tasquinho Mano, é pão, requeijão e queijo, mano Mortadela e queijo Eu não gosto de mortadela Eu não gosto de presunto Então eu peguei Queijo e requeijão É um pedaço Sabado Três pedaços Mano, ó a galera comendo aqui, ó Se liga Aqui é a mesa dos ilegais Ali é a mesa do Pinocchio Dorme E o Tiagão Sozinho Vamos comer agora o bagulhozinho aqui E partiu pra estrada, rapaziada Rapaziada, é o seguinte, mano Acabamos de comer Comprei ali o energético dos bons E agora, mano Vamos pra estrada Me tem marcha De carrão E ó, os moleque tá de Camaro D4zão O Fusquinha Mano, já já A gente tá chegando Embalgo na hora que morreu Tirar aquela fotinha na estrada rinha E depois partir direto pra Jurerê Fazendo essas miniférias Eu tô ansioso, mano Pra descobrir como que é a nossa casa De Jurerê, mano Então bora Parte o Mandelão Tchau rapaziada seguinte mano paramos aqui para poder abastecer novamente os meninos já estão na estrada faz tempo faz uma cota e o seguinte eu estou cansado mas tem uma pessoa aqui ó que não conseguiu nem 20 minutos de estrada 20 minutos de estrada e já morreu você tá contando o povo aconteceu na eu fui jogar pente boa a tarde inteira de ontem hoje tomou a fazer o que né eu consegui dormir um pouquinho mais então mano tomar um energético e partiu para a estrada e tentar recuperar o tempo perdido que os moleques já tão humano a uns semelhadeiros que está caindo na nossa frente então mano bora que bora partiu estrada e mano você não vai dormir você vai conversando comigo eu vou gostar pode eu não vou ganhar um papelzinho pra mim por favor cadê o papelzinho almoço pode esse que eu dou pra você moça e aí pode pegar obrigado também bora que bora não moça 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 mano bora que bora então bora sem dormir vamos que vamos fiel escudeiro e é nóis rapaziada aqui ó daqui eu vou até na fronteira de beverly hills bora mano bora eu quero chegar em jireire logo rapaziada estamos agora na serra olha o tamanho das montanhas que tem aqui chegando agora num dos últimos pedágios até chegar em balneário camburiu o gato está com um pouquinho de sono mas está acordado aqui fiel guerreiro e a luz da injeção apagou tá ali firme e forte mano a gente quase um acidente de caminhão hoje agora pouco a gente vai ter um pouco mais esperto porque parece rapaziada como a gente parou mais os meninos já estão quase lá em balneário já mano sim eu acho que eu já vou direto para a jireire porque não vai dar tempo não entrar em balneário tirar as fotinhas e voltar tá ligado vamos ver como vai ser o andamento desse rolê mas já já a gente tá chegando e aproveitando também mano eu quero descansar bastante que eu tô já com um pouquinho de sono mas dá pra seguir mas eu quero dormir quer descansar agora que bora se que o resto da estrada acabou nascer aqui eu vou parar um posto e aí eu volto com vocês para dar mais informações rapaziada seguinte mano estamos em mais ou menos 100 km de balneário camburiu agora vou trocar com o gabes galera na boleia e mano eu tô um pouco cansado sei louco mano um pouquinho cansado tá de boa gabes tá mais de boa que o mike tá ligado mano acabei recebendo uma notícia agora muito muito boa que até me animou né gabes a notícia aquela notícia do do começa com o peito e meu concesso processo parece rapaziada que vou levar um processo de uma pessoa aí melhor notícia poder viajar mas fazer o que mano vou dar uma descansar de agora porque ele foi para não acabar gasolina tá ligado né mano vamos agora chegar lá em balneário rapaziada chegamos em balneário mano olha isso aqui mano marzão muito louco também agora lá na estrada da rainha o léo e tiago já estão lá tirando aquelas fotinha malada e mano também quero tirar uma fotinha tá ligado já tá daquele dia então mano e mano eu não me canso de ver esse mar de deus aqui não mano é muito lindo esse mar velho sério louco a galera daqui já deve estar até enjoado mas mano eu amo demais e mar acho lindo e dessa vez eu vou ter que entrar mano eu vou ser obrigado a entrar porque mano a última vez eu não ia tirar do cerro daqui parece parece tirou os ferros estranho né aqui tava cheio de ferro no dia que nós veio mano então vamos agora lá na estrada vamos ver a rapaziada mas ele chega já faz uma meia hora já que tá atrasado mesmo mas mano eu tô cansado eu queria dormir na verdade mas hoje ainda a gente vai conhecer a nossa casa de jureira internacional mano porque tiago prometeu que é um bagulho muito muito surreal mano mulher que eu tô praiano mulher que menos de dois meses eu já vim na praia duas vezes é verdade é verdade mano menos de um mês um mês de um mês então mano bora que bora que hoje eu vou comer até um churrinhos aqui hoje mano vamos lá na estrada da rainha tirar aquela foto malada e também dá um rolêzinho de lançar um legada eu tô querendo andar nessa montanha russa aqui mano montanha russa não roda russa é roda gigante roda gigante mano velho é muito grande mano um nem outro trem de rodar é trem de rodar ó deixa eu ver se os tal chegam lá casei quatro já mas também no tiagão lá em cima e olha o pessoal tá consertando a rua mano boa boa gaps bora lá em cima já tirar aquela fotinha também malada ela é acelera 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 senhora o meu parceiro garoto estamos chegando bora acelera acelera estamos chegando aqui na estrada da rainha eu vou tirar o meu cinto aqui já daquele jeitão malado já indica o carro já indica o cavalo olha 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 daquele jeitão olha deixa eu descer deixa eu descer deixa eu descer deixa eu descer eu já tô aqui já olha isso nossa mano que carro lindo olha isso é louco vai ser louco é louco tamo em balneário todo mundo aqui no rolê zão vamos tirar aquela foto malada agora mano já que a gente volta rapaziada toda vez que eu venho para o balneário eu não me canso dessa vista ainda mais ó a primeira vez que eu vim pra cá eu não tinha carro não tinha moto e hoje todos os meus amigos aqui mano estão se destacando cada vez mais o léo com seu mega camaro 2020 léo 2019 é de novo o tiagão sua belíssima z4 e o gabis agora o meu carríssimo maravilhoso aqui olá mano e vocês curtiram a viagem vocês passaram por mim eu fiquei orgulhoso de mim mano porque eu fui o último a sair primeiro a chegar na hora eu vi eles passando no eu a última vez que eu vi o léo foi um pedágio aí eu passei no dia fácil e vou passar rapidão e só viu tá 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 não sumiu o meu carro passou por mim mano agora a gente vai lá pra jureirê falta sem cair eu não vou mostrar a casa nesse vídeo vou fazer um vídeo exclusivo ano da casa tentando mostrar o meu ladinho tá ligado mas mano se liga que vai ter muito vídeo aqui no canal mano muita coisa de balneário eu os moleque vai ter trolagem ó vindo trolagem 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 não fala não mas é isso mas vamos lá pra jureirê e terminando lá na praia eu termino esse vídeo com vocês fechou rapaziada então bora que bora já estou indo para jureirê internacional os meninos estão aqui ó gravando vlogzinho tchau amigos bora bora mano tamo indo agora para jureirê lá conhecer nossa casa e lá eu vou finalizar o vídeo com vocês tentar finalizar na praia né mano eu vou tentar não sei se eu vou conseguir então adiós bora na cabriu iremos voltar daqui alguns dias mas por enquanto mano vamos para jureirê mano eu nunca fui para jureirê na minha vida velho ah é nunca foi eu e você é a primeira vez primeira vez os moleque os moleque já foi para jureirê uma vez só que eu acabei não indo nessa viagem eu acabei de resgatar ele na verdade mas e eu não fui não então agora vai ser minha oportunidade de ver como é jureirê então partiu mano mano se você não sabe como é jureirê chama o danhan que ele sabe o danhan dan 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 e aí partiu jureirê rapaziada parei aqui num posto e olha só que da hora mano o restaurante nada mais nada menos que é um rei que é um avião mano olha que louco dá para entrar lá dentro pelo que eu tô vendo ó que chave mano gostei nunca não deu tempo de parar ali em cima mas olha tem uns carros antigos ali também ó a gás bora um daqueles carros ali eu vim uma né de drift eu não lembro o nome daquele eu também não lembro não vai tão pertinho de jureirê falta pouquinha coisa então vou focar aqui no trânsito e já já acho que a gente tá chegando lá rapaziada calma aí rapaziada mano tão muito muito perto de jureirê não sei nem se a gente tá em jureirê pelo gps que falou aqui hoje mas olha essa visão rapaziada olha isso que lindo caraca meu amigo lindo não não é isso aqui rapaziada do céu eu tô me sentindo nos estados unidos que nada a ver com o balneário camburio mano aqui é muito mais bonito mano muito mais bonito diferente né assim é não tem sua beleza mas aqui mano é tipo pique gringo mano pior os prédios aqui ali já tem o mar né nossa mano que surreal rapaziada aqui falando que falta 23 km se aqui já é bonito imagina um lugar que vai vai ser mais bonito ainda aqui eu acho que é tipo o centro tá ligado rapaziada mas bonito eu meio que me perdi aqui eu errei me atrasei um pouquinho mas já tá chegando já vai gps ajuda a nós 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 galera chegamos em jureirê mano esse lugar aqui é maravilhoso mano olha olha as casas que tem aqui meu amigo cê é louco rapaziada eu quero ver a praia daqui mano isso que eu quero ver a praia como que vamos lá botar o pezinho na areia aí ó todo mundo colando rolê chegamos finalmente não aguento mais andar de carro rapaziada não aguento mano e agora vai ser o grande momento de entrar molhar o pezinho na água galera é o momento da praia nossa senhora eu tô no méxico eu tô no cancão mano desculpa pelo vento rapaziada mas mano eu esqueci meu microfone mas esse momento aqui vale a pena demais mano gabi do céu olha isso viado olha isso mano isso aqui o bagui é gringo mesmo rapaziada já pisando aqui o pezinho na areia mesmo se o dani e vamos ver se essa água tá gelada ou não mano chegamos em jureirê a gaviota passa galinha do céu mano que lugar é uma praia exclusiva para nós viado é tipo isso olha isso mano mano eu vou molhar o pezinho agora a primeira vez em jureirê international e agora mano vou molhar o pé daquele jeitão tá lá bora 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 na hora pela balada mesmo olhando bem se liga rapaziada lá 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 olá ó uamos Nossa, tá gelada pra cacete! Nossa! Ô, gelada... Gelada é pouco, velho. Ô, tá muito gelado. Ela, ela. Ô, tá muito gelado. Meu amigo. Olha isso. Mano, que paisagem. Que paisagem incrível. Eu sou do bagulho certinho, né, mano? Olha isso. E o mais da hora... E o mais da hora que eu tô com todos os meus amigos aqui, curtindo o rolê. Só um gostei de ser expulado aqui, ó. É, bem vendo aqui, mano. Pra soltar uma pipa aqui, o bagulho deve ser... Louco! Louco, 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 mano. Então, rapaziada, estamos em Júlia Língua, e é isso. Vou deixando esse vídeo por aqui, se você curtiu, não esquece, mano. Deixa muito seu like. Tamo junto. Valeu, falou. Beijão, produção. Fui.